Música Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00 Mestre do COD aqui galera, e eu estou trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal Na verdade não é gameplay gurizada, é mais uma unboxing aqui cara, de um presente de um inscrito Cara, eu estou gravando com o celular aqui então não vai ficar muito bom o vídeo cara Mas espero que vocês entendam, eu estou gravando com o celular, então vou ter que abrir com uma mão aqui Só que está fácil de abrir aqui, vamos abrir aqui então, estou com a minha faca aqui, tradicional das unboxing Vocês já estão ligados, espera um pouquinho, deixa eu ver como é que eu vou abrir isso aqui Ih, já está meio aberto aqui, vamos rasgar aqui, espera aí O negócio aqui é, é outro nível né meu parceiro Já quero agradecer o Eduardo da Silva que me mandou cara, vai me ajudar bastante isso aqui cara Muito obrigado mesmo, vai ajudar pra caralho aí no canal Já vamos ver o que que é, ainda não está no título o que que é Tá meio difícil de tirar aqui Mas a gente está me tirando, calma aí Eita porra Quando o cara não tem uma câmera boa né cara, negócio é improvisar Bom galera, vocês já estão vendo É um headset cara, pra eu poder fazer a série da gameplay com os inscritos, conversando com vocês Quero agradecer mais uma vez, quero agradecer mais uma vez aí ao Eduardo cara, valeu mesmo cara, tu não sabe o quanto Isso aqui vai me ajudar, muito obrigado cara, vocês estão vendo aí, vamos abrir aqui pra ver se está tudo certinho Pra ele mesmo ver se chegou tudo certo né cara Tirar aqui ó, vou tirar aqui ó, show Puxa aqui Ih, está do lado errado, vamos puxar pra cá Aí O cachorro começou a coar aqui, agora sim Não tem mais nada ali dentro E está aqui ó gurizada O headset cara, pra poder falar com vocês lá Pelo jogo cara Bom gurizada, então o unboxing de hoje era essa Quero agradecer mais uma vez ao Eduardo, valeu aí cara Muito obrigado mesmo, isso aqui vai ajudar bastante O canal cara Então era isso gurizada Se gostar já sabe, deixa aquele like, favorito pra ajudar a ligação Do vídeo e do canal E me deixa um comentário, deixaram um deste vídeo aqui beleza Caso você ainda não for inscrito e quer receber novos conteúdos Se inscreva Então vou me dividindo por aqui Valeu Falou E Fui